Passarinho prisioneiro Eu ouço você cantando dentro de uma prisão Mas Jesus morreu na cruz pra nos dar libertação Alguém de coração duro não conhece a verdade Não tem o temor de Deus, tirou sua liberdade Se eu cantar sempre me alerta, para Deus é um louvor Tudo que tem fogo, louva o Senhor Ao raiar do novo dia sempre eu estou orando Passar Deus misericórdia Eu ouço você cantando Existe uma diferença entre eu e você Louva a Deus em uma prisão Não é cama ao seu viver Passarinho prisioneiro é bonito o seu cantar Se sua vida é preso, eu posso imaginar Eu ouço você cantando dentro de uma prisão Mas Jesus morreu na cruz pra nos dar libertação Alguém de coração duro não conhece a verdade Não tem o temor de Deus Não tem o temor de Deus, tirou sua liberdade Se eu cantar sempre me alerta, para Deus é um louvor Tudo que tem fogo, louva o Senhor Ao raiar do novo dia sempre eu estou orando Passar Deus misericórdia Eu ouço você cantando Passar Deus misericórdia Eu ouço você cantando Passar Deus misericórdia Primeiro e Passar Deus misericórdia Danato